Música Gauchada do Rio Grande, amigos de todo o Brasil, aqui TVE, Galpão Nativo, em dia de festa, de baile, de cantorias, trinta anos de estrada e sucesso, é dança no pé, alegria no rosto, chapéu tapeado, sempre disposto, tche barbaridade, sábado dia, tche! Música É dança no pé, alegria no rosto, cabelo ao vento, sempre disposto, assim é meu jeito, pra uma folia, final de semana, é sábado dia! É dança no pé, alegria no rosto, cabelo ao vento, sempre disposto, assim é meu jeito, pra uma folia, final de semana, é sábado dia! Música É dança no pé, alegria no rosto, cabelo ao vento, sempre disposto, assim é meu jeito, pra uma folia, final de semana, é sábado dia! Música É dança no pé, alegria no rosto, cabelo ao vento, sempre disposto, assim é meu jeito, pra uma folia, final de semana, é sábado dia! Música Música É dança no pé, alegria no rosto, cabelo ao vento, sempre disposto, assim é meu jeito, pra uma folia, final de semana, é sábado dia! Música É dança no pé, alegria no rosto, cabelo ao vento, sempre disposto, assim é meu jeito, pra uma folia, final de semana, é sábado dia! Música É muita alegria e sucesso, Tchê Barbaridade, que nos idos de dezembro de 1987, ali no Menino Deus, colocava a cidade pra dançar, e parte pra todo o Brasil com muito sucesso. Eu vou projear sobre a história do Tchê Barbaridade no segundo bloco, com o Paulinho Bombassaro, o administrador de todo esse acontecimento. Por enquanto, é muita música! Moça Fandangueira, Tchê! Música Ficou meu ponto ao chegar, tanto que o Tchê Barbaridade no baile, eu sinto mais em meu nome, garante a minha dança, seu olhar é em cima pro gaiteiro, a tocar sua melhor bandeira, pois ela só quer xarantear. Essa é a moça Fandangueira, Moça Fandangueira, Gosto do jeito que ela soube ao dançar. Moça Fandangueira, Alegria e estampas é o nosso jeito de amar. Espanou no meu coração, Tanto cheiro de cravo e canela, Espanou-se por todo o salão, Tava vindo do corpinho dela, Já não quero parar de dançar, Seu goiteiro não pare a bandeira, Comecei a me apaixone, Por essa moça Fandangueira. Moça Fandangueira, Gosto do jeito que ela soube ao dançar. Moça Fandangueira, Alegria e estampas é o nosso jeito de amar. Música E também o Dondão chegar, Quando viu tanta gente no baile, Veste no mar de não, não vi. Garantia que a dança, Seu olhar em tipo a buga inteira, Vai tocar sua melhor bandeira, Pois ela só quer saranjá, Porque essa é a moça Fandangueira. Moça Fandangueira, Gosto do jeito que ela soube ao dançar. Moça Fandangueira, Alegria e estampas é o seu rosto de gilhar. Espadou no meu coração, Vamos ver onde grava o canela, Espalhou escutou o salão, Tava vindo no garminho dela, Já não quero parar de dançar. Seu goiteiro não pare a bandeira, Comecei a me apaixonar, Por essa moça Fandangueira. Moça Fandangueira, Gosto do jeito que ela soube ao dançar. Moça Fandangueira, Alegria e estampas é o rosto gentil de amar. Moça, Deus o livre, a rabai. Eu ia nos bailes, Aquelas gurias tudo na frente do palco, Tinha barbaridade, E as Fandangueira pedindo pra dançar. Continua, né? Hoje sucesso em todo o Brasil, Trinta anos. Pessoal, Você está assistindo, Eles revolucionaram a música de bairro. Não havia nenhum Tchê ainda, Era só o Tchê Barbaidade. Hoje até eu quero botar Tchê Saldanha lá, Deus o livre. Me chama no fólico, Eu vou reitero. É sexta-feira, Já estou pronto do Fandango, Não é bumbango, Só minha alegria, Pois sou um cara sempre de bem como a vida, O que eu quero é dançar com as gurias, Eu gosto de colar, Com o rosto no macio de gaita, Ao som da gaita, Que toque uma maneira, Eu nasci na batucada, A paredana sempre gostou de festança, Era, era, Lampas e puzar, Cajá, ouço, Balanço, Me chamando pra dançar. Me chama no fólico, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou dançar, Me chama no fólico, Eu vou, Baneira, 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 Chama no fólico eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou dançar, Me chama no fólico eu vou, Baneira, 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 Tchih, 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 É sexta-feira, já estou pronto pro fandego Não levo um ano só, minha alegria Pois sou um cara sempre te vendo a vida O que eu quero é dançar com as gurinhas O gasto de colar, o rosto do macio de gaita Ao som da gaita, que toque uma maneira Eu não nasci na baticada A pareta nasceu, me gostou de festança Era, era, lambança, pousar, caja, ouço, balanço Me chamando pra dança Chama no fone que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou dançar Me chama no fone que eu vou Baneirar, maneirar, maneirar, maneirar Me chama, me chama no fone que eu vou Que eu vou, que eu vou, que eu vou dançar Me chama no fone que eu vou Baneirar, maneirar, maneirar, maneirar Chama no fone que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou dançar Me chama no fone que eu vou Baneirar, maneirar, maneirar, maneirar Me chama no fone que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou dançar Me chama no fone que eu vou Baneirar, maneirar, maneirar, maneirar E chama no fole que eu vou, rapaz Os amigos que estão aí assistindo Dá vontade de um baile, né? Arredar as cadeiras, chamar a patroa Tchê Barbaridade é sucesso sempre Nesse bloco a gente prioriza Mostrar essa musicalidade alegre Festiva, muito gaúcho Depois nós vamos prosear Sobre a história do Tchê Barbaridade Flores do Jardim Tchê Barbaridade Ando falando sozinho Até já chorei baixinho Depois da tua partida Teu anjo, felicidade Hoje se chama saudade Sem você na minha vida Tenho forças pra nada E até mesmo a bicharada Parece que chora Descobri no abandono Que eu daqui não era dono Tomé quem foi embora Tudo aqui lembra você Minha razão de viver Eu me comecei partindo Nada tem valor pra mim Só nas flores do Jardim Enxergo teu rosto lindo Eu fui machista, fui brigão Mas beijo na solidão Sem você sou covarde Fiquei eu e a implicância Estimareando com a lembrança Do meu anjo de saudade E disse não levo nada É solidão mistrada A dor da despedida Não levou nada nas mãos Mas dentro do coração Se for toda a minha vida Tudo aqui lembra você Minha razão de viver Eu vim com você partindo Nada tem valor pra mim Só nas flores do Jardim Enxergo teu rosto lindo Ando falando sozinho Até já chorei baixinho Depois da tua partida Eu ganho felicidade Hoje se chama saudade Sem você na minha vida Não tenho forças pra nada E até mesmo a bicharada Parece que chora Descobri no abandono Que eu daqui não era bom Dona é quem foi embora Tudo aqui lembra você Minha razão de viver E com você partindo Nada tem valor pra mim Só nas flores do Jardim Enxergo teu rosto lindo Eu fui machista Fui brigão Mas beijo na solidão Sem você sou um covarde De quem eu ia implicar Se a chimarrão Qual é a canção do meu rancho De saudade Se não levou nada Solidão da estrada A dor da despedida Não levou nada nas mãos Mas dentro do coração Se for toda a minha vida Tudo aqui lembra você Minha razão de viver E com você partindo Nada tem valor pra mim Só nas flores do Jardim Enxergo teu rosto lindo Tudo aqui lembra você Minha razão de viver E com você partindo Nada tem valor pra mim Só nas flores do Jardim Enxergo teu rosto lindo TV E Galpão Nativo Aqui com o Tio Barbaridade E agora eu tava aqui Tietando aqui né pessoal Louco pra dançar Aqui na frente dessa gurizada Revolucionários que são Da música do Rio Grande do Sul A melhor maneira de se estudar um povo Além da sua fala Da sua imagem Da sua indumentária É a sua música E quando alguém vier estudar aqui O que que aconteceu no Sul do Brasil Eles vão iniciar lá No Pedro Raimundo Vão passar pelo Teixeirinha Gilda de Freitas Serranos Mirins E aí vão chegar nos anos 80 Quando acontece a grande revolução Dos festivais de música Surge também a revolução Dos bailes Dos rodeios Das grandes festas E lá estava Tieta Barbaridade Com o Rio Grande Me criou Tieta Tieta Barbaridade Tieta Barbaridade Temerinada Tem ram�te de fumaça Dos odores de acampamento Quebrava queixo de putro Num chapéu E contra o vento Enraizado no pasto Dali eu tiro sustento O que eu pu Sé Eu amo a razão, vida e sentimento Porque o grande me criou É o meu destino Por isso razões me sobram Pra o meu viver campesino Sobre o novo meu cavalo De menino me criei Coração sempre campeiro Nesse jeito morrerei É a Gaitante! Oh meu Deus, eu tenho tudo Pra se ter um bom namorada Um terreno, a criação Boa sombra e boa guarda Uma troquilha de baio Prontas pra qualquer guardiada Bimbos de leia Respeito de fechar Na invernada O grande me criou É o meu destino Por isso razões me sobram Pra o meu viver campesino Sobre o novo meu cavalo De menino me criei Coração sempre campeiro Nesse jeito morrerei Tenho orgulho do que faço Por esta estima coisa fora Por esta estima coisa fora Muito touro e aboiado Já bordei meu nome fora Mas sou uso da destreza Quando o mochicho se estoura E sempre a China mais linda E sempre a China mais linda Comigo eu levo embora O meu grande me criou É o meu mundo É o meu destino Por isso razões me sobram Pra o meu viver campesino Sobre o novo meu cavalo De menino me criei Coração sempre campeiro Nesse jeito morrerei A terminologia Xê Muito usada na América Latina Tem inclusive o Che Guevara Tribos da Cordilheira Chamam-se Teuelte Olha só Che Guevara Ma-pu-che A palavra Che quer dizer povo Nessas línguas Que alguns dizem ser do Quichua Aquela região ali da Patagônia E nós usamos o Che Argentina usa Uruguai Paraguai E barbaridade É um espanto Então tu imagina Algo que deixa o povo ali Estupefato Sem saber o que está acontecendo É o Che Barbaridade Imagina Que o Paulinho Bombassaro Que está do meu lado Escolhe esse nome E vira uma referência Em toda a história da música Seja bem-vindo Do Tio Barbaridade Sim Está o Marquinhos lá da primeira Fundadora Fundadora aqui E estreou do Tio Barbaridade E estreou no disco Desde que nasceu Porque nós íamos Ele tinha um cabelão Tem uma meia dúzia Não foi Ali nasceu E viram vários O Juliano Dupla JJJSV Eles ficavam Eles ficavam pela volta Aliás E o Gordo Ele levou um susto Eu encaro Então tu vai ficar do meu lado E vai cantar O nome E necessitava De acompanhar A juventude Aquela juventude Queria algo novo Aí quando o Renato Borghetti Botou aquela tal De alpargata E o chapéu Para trás Chapéu de palha Chapéu de palha Os mirins Os monarcas Todos eles são do interior Todos nasceram lá Onde essa sustentação cultural E o Tio Barbaridade Vem trazer toda essa juventude Da área urbana Da universidade E a gente até então Tinha um desafio Fazer acontecer Numa capital Algo gaúcho Em que as pessoas se vestissem Piochassem Tomassem chimarrão Fossem para os barzinhos Ouvir música gaúcha E o Tio Barbaridade Chama para aquele bar Que tu tinha Que era na Getúlio Vargas E o nome do bar Era Tio Barbaridade Barbaridade É Barbaridade 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 E ali no Barbaridade Nós éramos os músicos Da casa de vocês Porque essa geração Tinha um festival lá É, essa geração Que nascia ali E ia para os festivais Durante os finais de semana El Tzaldan E Rui Beriva E muitos outros Disputar As Califórnias As Cochilhas Nos dias de semana Eles tinham que fazer algo E o Barbaridade Era uma grande opção Reunia os artistas Durante a semana inteira Isso E aí o esquema da casa Era o seguinte Como o Quinho Era muito afoguetado Foi um gaiteiro Vamos dizer assim Referência na história Do Tchê Barbaridade Ele era muito afoguetado A gente Sem querer Sem planejar A gente criou a primeira Bailanta Foi só Faltou O pessoal Ia assim Ia para o Farrapos Que é um clube fantástico Aqui em Porto Alegre 35 CTG Mas já sabia Meia noite É todo mundo Por Barbaridade Finaleira No Barbaridade Que coisa linda Eu estou apaixonado Hoje eu estou apaixonado Não sei o que me aconteceu Pedi para a lua cheia Que no céu Me apareceu No céu Para se meu namorado Contigo Querendo ficar Pelas ruas Andar de mãos dadas Pelo baile Se for a dança Teu namorado Quero ser Vontade Louca De te ter Apaixonado Esse sou eu Teu coração Precisa ser Só meu Moça Teu jeito Bonito Pedindo Pra se conquistar Qualquer Galdeira Atrevido Ao te ver Já fica Já fica sonhado Não quero Não quero Só ficar Sonhando Minha flor Vem pro meu jardim Teu coração Vai florir E o amor Nascer Vem pra mim Teu namorado Quero ser Eu quero ser Vontade Vontade Louca De te ter Apaixonado Esse sou eu Teu coração Precisa ser Só meu Hoje eu tô apaixonado Não sei o que me aconteceu Pedir para a lua cheia Que no céu Me apareceu O céu Para ser teu namorado Contigo Quero ficar Pelas ruas Andar de mãos dadas Pelos bailes Se for a dança Teu namorado Quero ser Vontade Louca De te ter Apaixonado Esse sou eu Teu coração Precisa ser Só meu Moça Teu jeito Tão bonito Pedindo Para ser Conquistado Qualquer Galdeira Atrevido Ao te ver Já fica sonhado Não quero Só ficar sonhando Minha flor Vem pro meu jardim Teu coração É florinho E o amor Lá se vem Pra mim Teu namorado Quero ser Eu quero ser Vontade Louca De te ter Apaixonado Se sou eu Meu coração Precisa ser Só meu E o pessoal E o pessoal Fica apaixonado Com uma música Destas Mas a próxima Vai lá Pra terra Do Cris Vargas Para as bandas Para as bandas De livramento Abre a cordona Gaiteiro Que nós vamos Para a Rivera Em livramento Quando eu escuto o toque da gaita E já me lembro Dos bailes lá na fronteira E lá se dançam Um trancão diferenciado A maneira é boa E lá ninguém fica parado E pra beber Já tem uma canha com banda A gente bebe escorado No balcão As parcerias de pé Já contam o caos De vez em quando Dá um estádio De facão Mas o galê Que coisa boa É a vida lá na fronteira Dançou demais Não se deu conta E já tá dentro de Ribeira Mas o galê Que coisa boa É a vida lá na fronteira Não tem melhor Eu te garanto Viva livramento em Ribeira Não tem melhor Eu te garanto Viva livramento em Ribeira Quando eu escuto O toque da gaita E já me lembro Dos bailes lá na fronteira E lá se dançam Um trancão diferenciado A maneira é boa E lá ninguém fica parado E pra beber Já tem uma canha com banda A gente bebe escorado No balcão As parcerias de pé Já contam o caos De vez em quando Dá um estádio De facão Mas o galê Que coisa boa É a vida lá na fronteira Dançou demais Não se deu conta E já tá dentro de Ribeira Mas o galê Que coisa boa É a vida lá na fronteira Não tem melhor Eu te garanto Viva livramento em Ribeira Não tem melhor Eu te garanto Viva livramento em Ribeira Tem coisa melhor Mas o galê Que coisa boa É a vida lá na fronteira Dançou demais Não se deu conta E já tá dentro de Ribeira Mas o galê Que coisa boa É a vida lá na fronteira Não tem melhor Eu te garanto Viva livramento em Ribeira Não tem melhor Não tem melhor Eu te garanto Viva livramento em Ribeira Não tem melhor Eu te garanto Viva livramento em Ribeira Viva livramento em Ribeira Viva livramento em Ribeira Viva livramento em Ribeira É bom demais Um baile na fronteira Ainda mais se tem as caitas Do Tchê Barbaridade Ninguém fica parado Olha o balanço Olha o chacoio do pole Olha o chacoio do pole Gaúcha da amiga Continuamos aqui com Tchê Barbaridade Galpão Nativo TVE Olha o CD Esse é o vigésimo quarto Em 30 anos de história De Tchê Barbaridade O gaúchão voltou Ser pra todo mundo dançar em casa Tava namorando sério O lição de e-mail sumido Do bailão e dos amigos Você sabe como é Um gaúchão apaixonado Não desgruda da mulher Mas o romance vem e se acabou E agora solteiro Eu tô quero beber Quero curtir Avisa a mulher A daí O que, o que, o que E o gaúchão voltou Pra parriar Eu O gaúchão voltou O gaúchão voltou O gaúchão voltou Pra parriar Eu O gaúchão voltou O gaúchão voltou O gaúchão voltou O gaúchão voltou Pra parriar O gaúchão voltou O gaúchão voltou O gaúchão voltou O galchão voltou O galchão voltou O galchão voltou O galchão voltou Pra paliar O galchão voltou O galchão voltou O galchão voltou Pra paliar O galchão voltou O galchão voltou O galchão voltou Pra paliar Mais uma vez O galchão voltou O gauchão voltou O gauchão voltou pra paliar E o gauchão voltou, tá aqui Lançamento Che Barbaridade Paulinho me conta sobre a história E a produção Desse último lançamento, a capa tá maravilhosa Muito obrigado Esse CD aqui A banda toda Sempre produziu, se autoproduziu E nesse trabalho Em especial, o Petiço Tomou a frente Gostaria de produzir o disco A sonoridade do Paulinho Do Estúdio Vox Records Lá de Osório Estúdio maravilhoso E essa música é de um paulista, né? O gauchão voltou? O gauchão voltou, é assim É do Paulinho Queiroz, do Mate Quente Nosso grande amigo Um cara competente Tá largando muita música boa Pra vários grupos gaúchos É um grupo que faz muito sucesso lá em São Paulo, né? Ele é uma referência gaúcha Uma bandeira gaúcha lá em São Paulo Inclusive o lema deles é Levar a vaneira pro Brasil inteiro, né? Só falam em vaneira E só fazem vaneira A gente tem que dar essa informação Porque às vezes as pessoas estão escutando música E não entendem o que está acontecendo A vaneira está em todo o Brasil com o sertanejo Desde lá do grupo Tradição Michel Teló Só que, de repente, ele não bota ali Isso é vaneira gaúcha Que é o ritmo criado aqui no sul A gente tem barbaridade Sempre levou pro todo o Brasil com esse nome E o pessoal lá tá dançando vaneira direto, né? Muito, muito A gente toca em São Paulo de seguido A gente toca no Mato Grosso do Sul A gente toca no Mato Grosso E dominante mesmo é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Mas a música gaúcha, ela não é moda Ela é uma música dominante Uma cultura forte Não só pra gaúchos, né? Porque antigamente se falava assim Ah, eles vão lá na Bahia pra tocar pra gaúcho Tem colônias de gaúchos, né? Mas agora é o Brasil inteiro, né? Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo É uma cidade quase totalmente gaúcha Os primeiros imigrantes Mas o povo não é Não, o pessoal longe dança mesmo O povo não é O povo é bem baiano Bem da cultura baiana E nós já fomos fazer show Em várias cidades Nesse mesmo perfil aí E é uma alegria A vaneira A música Sábado é o Dia Sempre esteve nos karaokês de São Paulo Sempre Nas máquinas de som Aquelas que tu paga uma moedinha E ela roda ali Exatamente Junkbox Isso aí Isso aí Ô Paulinho E pra contratar o Tia Barbaridade Pra ver a rede social Pra ter contato com a história desse grupo aí Eu fico feliz se nos ligarem Se nos mandarem um e-mail, né? Então aí vai Tia Barbaridade Site www.tiabarbaridade.com.br Ali tem todas as informações Inclusive Pra baixar fotos em alta Pra baixar Logomarca Pra baixar release Rider técnico Vai no site Parte contratantes Baixa tudo o que quiser E o telefone O WhatsApp Hoje o WhatsApp é dominante, né? Todo mundo usa Todo mundo usa 519-9973-0434 Pode repetir, vamos lá 519-9973-0434 E quem quiser mandar um e-mail Pode mandar um e-mail Pro contato Arroba Tia Barbaridade .com.br Muito bom Vamos pra A maneira perfeita Tia Pedir uma vaneira Fandangueira Que leva-se a noite inteira Pra chegar no fim Pedindo o barrerito Mangabim Ajuda o freita Teixeirinho Mas espera pra mim Prepara no reset Mão gaiteiro Pra chegada Daltaneiro O sol maior Decavetão Nesta parte Eu já forço A garganta Com a pressão Minha voz Se levanta E toda esta energia Contagia E faz o povo Se alegrar Nesta parte Eu já forço A garganta Com a pressão Minha voz Se levanta E toda esta energia Contagia E faz o povo Se alegrar Dança Meu povo A maneira perfeita Dança Que é bom de dançar E faz dessa dança O remédio Que vai te curar Dança Meu povo A maneira perfeita Dança Que é bom de dançar E faz dessa dança A esperança Que vai melhorar Assim vai Pedir uma vaneira Fandangueira Que leva-se a noite inteira Pra chegar no fim Pente pro barrerito Mangaminho De luz frita Tem cheirinho Mas ideia pra mim Prepara no resete Mongaiteiro Pra chegada Daltaneiro O sol maior De gavetão Nesta parte Eu já forço A garganta Com a pressão Minha voz Se levanta E toda esta energia Contagia E faz o povo Se alegrar Nesta parte Eu já forço Sua garganta Com a pressão Minha voz Se levanta E toda esta energia Contagia E faz o povo Se alegrar Dança Meu povo A maneira perfeita Dança Que é bom De dançar E faz dessa Dança A esperança Que vai melhorar Dança Meu povo A maneira perfeita Dança Que é bom De dançar E faz dessa Dança A esperança E o remédio Que tudo vai melhorar É Marquinhos É verdade Companhia Dança Dança Meu povo A maneira perfeita Dança Que é bom De dançar E faz dessa Dança O remédio Que vai ter curado Dança Dança Meu povo A maneira perfeita Dança Que é bom De dançar E faz dessa Dança O remédio A esperança Que vai melhorar E faz dessa Dança A esperança Que vai melhorar E faz dessa Dança O remédio Que vai ter curado Que vai melhorar É importante Para nós Do Brasil Cachaça Eu viveria Gosto bem docinho E a mulher Sete Campos Cris Ah, do quê? Que se prova No copinho Se mulher fosse cachaça Eu viveria bebum Ai, ai, ai Eu viveria bebum Se mulher fosse cachaça Se mulher fosse cachaça Eu viveria bebum Eu viveria bebum Se mulher fosse cachaça Tem mulher O uísque falso Que só dá dor de cabeça E a mulher Vinho do porto Só bebo Caso eu mereço Tem a mulher Caiveria Que engana todo mundo Na picada É amarguinha Mas o doce Tá no fundo Se mulher fosse cachaça Eu viveria bebum Ai, ai, ai Eu viveria bebum Se mulher fosse cachaça Se mulher fosse cachaça Eu viveria bebum Ai, 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 ai Eu viveria bebum Se mulher fosse cachaça Tem mulher feito conhaque Tem boa pra se aquecer E a mulher cervejinha Todo mundo quer beber Tem a mulher copo d'água Que não faz mal pra ninguém E tem a mulher copo d'água E tem a mulher copo d'água Que em tudo que é festa tem Se mulher fosse cachaça Eu viveria bebum Ai, 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 ai Eu viveria bebum Se mulher fosse cachaça Se mulher fosse cachaça Eu viveria bebum Ai, 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 ai Eu viveria bebum Se mulher fosse cachaça E você? Qual delas você é? Eu bebo todas